A Umbia da Silva na Avenida nasce em 1º de maio de 1925 no Rio de Janeiro, jardim da infância, escola primária, curso ginasial, curso científico, tentei fazer arquitetura, não passei e finalmente consegui encontrar a resposta para a pergunta mais importante nessa época, quando não se sabe se quer ser pintor ou deve ser pintor, se tem talento ou não tem talento. E resolvi ser pintor. Depois ganhei a bolsa do governo francês e vim em 1951 para a Europa. E em 1953 vim para a Alemanha, para a cidade de Ulm. E em 1965 fui chamado para ser professor na Escola de Belas Artes de Hamburgo. Em 1954 fiz o primeiro quadro com os chamados pontos. Esses pontos surgiram, não por um acaso, surgiram de um conceito, de uma ideia de Paul Klee. Quando uma linha se choca numa outra linha, se choca com uma grande força. E o ponto de choque é um ponto de energia. Isso me fascinou como ideia, então eu quis interpretar esse conceito, essa ideia, e quis concretizar essa ideia num quadro. Eu sou contra a definição de pontos para minha pintura, porque é uma definição absurda. Porque o ponto não se pode pintar, o ponto não se pode representar. O ponto é um cruzamento de dois linhas, o ponto existe apenas numa dimensão ideal, uma dimensão de ideia. Eu diria mais, eu não sou um pintor de pontos, eu sou um pintor de retículas. A retícula ficou, tornou-se retícula, porque no início havia os chamados pontos que eram aglomerados sobre a superfície livremente. Depois, a partir de um determinado quadro, esses pontos se ordenaram numa retícula. Quando se diz vermelho, quando se diz verde, não se diz quadrado, não se diz maçã e não se diz grama ou árvore. Diz-se vermelho ou verde. Quer dizer, teoricamente, a cor não está obrigatoriamente dentro de uma forma. Exatamente, porque com o meu meio técnico da retícula, da estrutura, eu antevi as possibilidades de libertar a cor das fronteiras obrigatórias da forma. De modo que me encontro numa situação, na minha pintura, que não quero pintar mais um quadrado vermelho, senão eu quero pintar vermelho, que é um problema essencialmente pictórico. Eu, problema da cor. Não sei. Então eu quero pintar mais uma momenta. Um prazer esperando-se vermelho. E. Não sei. Reis. Não sei lá. A minha pintura A minha pintura é uma pintura de reflexão A forma de reflexão pela qual eu faço os meus quadros É uma forma como tese e antitese Proponho uma verdade E provoco o contrário dessa verdade Se eu proponho uma problemática em fundos pretos Provoco um segundo quadro com a mesma problemática em fundos brancos Dessa forma, tese e antitese se completam Ou se separam Formando sempre novas proposições Novos quadros Composição é, portanto, um resultado de reflexão E não um resultado de experiência sentimental E não um resultado de experiência Não um resultado de experiência A decisão que eu tomei Em reduzir nos meus quadros A uma cor apenas Foi uma decisão mais difícil E mais consequente Mais difícil porque vários anos Se escondem atrás desse quadro Em que eu sempre fui levado A misturar cores, várias cores E a redução a uma só cor Mostrou também A superação Da retícula Como meio gráfico Tipográfico Pela pintura A pintura superou A retícula A cor foi libertada Da forma através da estrutura A estuda A pintura Arte para mim é um problema existencial é uma solução para existir, para gente como eu que precisa pintar ou que precisa fazer música, que precisa fazer arte. Pessoalmente eu acho que a vida é tão limitada que durante e viver durante o tempo que se vive entre essas fronteiras de nascimento e morte temos só uma possibilidade de fazer alguma coisa artística, de expressão e essa possibilidade temos que aproveitar o máximo que possível e que é um problema existencial. A gente tem que ver com a vida. E aí E aí E aí Obrigado.